Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje a tia veio aqui para falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Isso mesmo! E aí de casa, quem é que sabe que bandeira é essa? Vocês sabem? Diz aí pra tia! Isso! A bandeira do Brasil! E a tia vai estar contando um pouquinho da historinha sobre a independência, tá certo? Em um país muito bonito, quando os portugueses chegaram em 1500, ano em que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, e a partir daí o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que significa isso, tia? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar suas terras brasileiras. Muitos anos se passaram e sua situação continuou assim. Foi quando o rei de Portugal teve que mudar para o Brasil. Ele pegou o navio e sua família e veio para o Brasil. Morou por alguns anos e, em 1821, teve que voltar para Portugal. Mas ele teve que deixar seu filho. Vocês sabem qual o nome dele? Então, Pedro I, isso mesmo. E por que ele deixou seu filho? Porque ele queria que ele governasse o Brasil. Ele gostava muito do Brasil. E as pessoas gostavam muito dele. Porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes daqui do Brasil. Porque ele queria que o Brasil fosse para sempre dele. Mas Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro, ele foi à beira de um rio. E esse rio tinha um nome. Você sabe que nome era esse? Rio I, 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 rio meus amores, olha a espada de ti e aí, gostaram da historinha? espero que sim tá certo? tchau, até a próxima